Você quer saber por que os peritos mais experientes não aceitam mais fazer trabalhos envolvendo a JG, assistência judiciária gratuita? Deixa eu contar uma história para vocês aqui, até vou pegar as minhas anotações. Eu fiz uma proposta para fazer um laudo de cumprimento de sentença, no qual a parte a autora recebeu o benefício da JG em 30 de 11 de 2016, ou seja, quase sete anos. A minha proposta, logicamente, ela foi impugnada, tá? Eu respondi à impugnação da proposta de honorário em 27 de 3 de 2017, ou seja, mais de seis anos atrás. A minha proposta, ela foi homologada pelo juiz, que achou que ela condizia a complexidade envolvida na demanda, tá? Ela foi homologada em 30 de 5 de 2017, ou seja, faz mais de seis anos que aconteceu isso. Muito bem, como era a JG, logicamente, eu fui intimado a dar início, comuniquei as partes que iriam iniciar a prova pericial, né, e apresentei o primeiro laudo em 28 de fevereiro de 2018, ou seja, faz mais de cinco anos. As partes, logicamente, como esperado, elas impugnavam o laudo pericial, eu apresentei o primeiro esclarecimento ratificando todas as minhas conclusões técnicas em 5 de 10 de de 2018, ou seja, faz quase cinco anos, e, posteriormente, elas insistiram nas impugnações, eu novamente ratifiquei o meu laudo em 3 de 4 de 2019, ou seja, mais de quatro anos atrás. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O meu laudo, ele foi homologado pelo doutor juízo em 5 de agosto de 2019, assim, faz quatro anos, arredondando, faz quatro anos, tá? A coisa, como era a JG, eu tinha que aguardar a conclusão final, né, o trânsito em julgado, etc, pra poder cobrar os meus honorários de quem restasse sucumbente na demanda. Eu fiz o primeiro pedido de pagamento dos meus honorários em 27 de janeiro de 2021, ou seja, faz mais de um ano, ou seja, levou três anos entre a homologação do meu laudo até eu cansar e pedir pela primeira vez o pagamento dos meus honorários. A coisa não aconteceu nada, eu ratifiquei o meu pedido, fiz o segundo pedido de pagamento dos meus honorários em 21 de novembro de 2022, ou seja, faz mais de seis meses. O terceiro pedido de pagamento de honorários em 20 de 1 de 2023, ou seja, faz quase sete meses. E o último, o quarto pedido de pagamento dos meus honorários em 10 de fevereiro deste ano, 10 de fevereiro de 2023, ou seja, faz seis meses. O que que aconteceu? A coisa estava parada lá, eu até, eu estava desistindo, eu recebi uma, uma intimação para me manifestar, e eu vou mostrar agora pra vocês na sequência o que que aconteceu e como eu respondi, como eu me manifestei acerca desses honorários. Muito bem, vamos lá. O que está a minha manifestação? Logicamente, eu ocultei o número do processo, o nome das partes, eu quero demonstrar pra vocês o formato da petição que eu encaminho nesse tipo de casos em que eu vou cobrar honorários a JG. Tudo bem, vamos lá. Eu, inicialmente, como eu já falei pra vocês diversas vezes, eu me identifiquei, Pedro Eugênio Pinho de Oliveira Neto, perito contador, habilitado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil 2015 e nomeado nos autos em empígrafo, em atendimento à intimação recebida, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar sua manifestação acerca de decisão prolatada à movimentação 341 dos autos. Coloquei na sequência. No que concerne tal decisão judicial, foi determinado que a parte requerida procedesse o depósito dos honorários periciais, conforme a bástica produzida. Coloquei aqui, digamos, uma passagem da decisão judicial, aqui do movimento 341.1 dos autos, no qual foi determinado. Vistos, intime-se a parte requerida a promover o depósito dos honorários periciais nos termos da decisão de Folhas 8083, movimento 1.12 dos autos. Sem prejuízo, a secretaria para que espessa certidão de crédito em favor do expat, a fim de que adote as providências que entender cabíveis face à requerida. Primeiro, eu discordo disso daqui, porque o artigo 95 do CPC deixa bem claro que nos casos de assistência judiciária gratuita, cabe ao juiz oficiar a fazenda pública para que ela promova contra quem seja responsável, ou seja, para aquele que seja responsável, para que pague os honorários periciais realizados por perito particular, tá? Ou seja, se for o Estado, a Secretaria de Fazenda, a Fazenda Pública, vai determinar que o Estado promova o pagamento dos honorários periciais, eventualmente considerando os valores estabelados desses honorários, tá? Ou, caso a parte que recebeu a JG tenha ganho a demanda, daí sim, cobra-se da outra parte. O que aconteceu nesse caso, tá? Vamos mais adiante aqui, ó. Todavia, inconformada com a decisão retro, a parte requerida se manifestou ao movimento 348.1, conforme abaixo reproduzido, que tem o nome da parte requerida, vem respeitosamente por intermédio de sua advogada, seja determinado o pagamento dos honorários periciais pelos autores, tendo em conta que a prova foi por eles requerida. Referência 1.11, folhas 801 e 802, tá? Ou seja, nesse caso, a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, que requereu a realização da prova pericial. E houve sucumbência em relação aos cálculos, sendo devida a restituição de valores. Portanto, não há de se falar em pagamento de honorários periciais pela requerida, que é credora nos autos. Tudo bem, eu até, digamos, eu não vou entrar na questão de mérito, questão legal aqui, eu só entendo que isso daqui, isso daqui, teoricamente, seria um embargo à decisão proferida. Se ela não concorda, ela deveria ter agravado a decisão, tá? A decisão, ela foi bem clara, determinou que mesmo, mesmo essa parte tendo ganho o recurso, ela restou condenada em pagar os honorários periciais. Mas não me cabe discutir, trazer, digamos, ao nosso vídeo aqui, a análise de mérito dessa questão. Deixei nas mãos da juíza dessa causa. O que eu costumo fazer também nesses casos, tá? Eu coloquei aqui um breve lembrete de tudo o que aconteceu desde o momento em que eu apresentei a minha proposta de honorários. Então, eu coloquei aqui, ó. Relembro que nessa demanda havia sido concedida assistência judiciária gratuita à parte autora, motivo pelo qual o espírito aceitou o encargo com recebimento ao final da parte perdedora ou do Estado, caso a parte beneficiada pela gratuidade restasse sucumbente. Nesse caso aqui, a parte que recebeu o benefício da assistência judiciária gratuita, ela perdeu, mas nas decisões desse caso, vejam, nós estamos na fase de cumprimento de sentença, o juiz determinou que, mesmo assim, a parte requerida pague os honorários periciais. Mas não vamos discutir mais acerca disso. Então, eu sempre coloco nas minhas petições, quem me conhece já viu os modelos das minhas petições de propostas de honorários, coloquei aqui, solicitei, aprovação da presente proposta de honorários, no montante de R$ 3.080,00, e daí no item B do meu pedido, eu coloquei aqui a minha concordância em fazer a prova pericial, mesmo sendo, estando o processo decorrendo com a concessão dos benefícios da JG, coloquei. O experito comunica desde já aceitar o encargo sobre a condição de assistência judiciária gratuita, pela qual receberá os honorários ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado, solicitando, entretanto, que, caso aprovada a presente proposta e realizado o trabalho pericial, demandado, o valor dos honorários periciais, de R$ 3.080,00, seja textualmente citado na sentença e após seu trânsito em julgado, somado às custas finais da demanda, devidamente corrigidos e depositados em conta judicial à disposição desse perito para quem couber fazê-lo. Ou seja, eu já dei todas as instruções do que fazer em relação aos honorários periciais após o trânsito em julgado, e solicitei que fosse colocado textualmente na sentença o valor dos meus honorários. Nesse caso aqui, esse magistrado não observou-se meu pedido, mas normalmente eles observam. Tudo bem, vejam, eu coloquei ainda aqui, ó, importante ainda mencionar que o valor aventado por esse perito foi devidamente homologado pelo doutor juízo, em resposta às manifestações das partes, se não, vejamos, coloquei na sequência aqui, assim, as argumentações genéricas dos impugnantes não são suficientes para fundamentar a eventual redução do valor proposto pelo perito. Então, como de prática, as partes ficaram só no blá, 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 e não comprovaram, não mostraram prova de que o valor proposto é semia excessivo. Aí o juiz continuou. Por isso, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e que o senhor perito, em manifestação de folha estal, aceitou o encargo sobre a condição de assistência judiciária gratuita, e que o trabalho é desenvolvido, além de envolver a responsabilização habitual da profissão, exige conhecimentos aprofundados, os quais devem, por certo, ser bem remunerados, e por considerar razoável o valor fixado pelo perito, ele o de mantê-lo em 3.080 reais. Ou seja, não houve impugnação aos meus honorários, eles foram aceitos pelo juiz. As partes se impugnaram, mas o juiz não aceitou a impugnação das partes e manteve meus honorários em 3.080 reais. O que mais? Eu coloquei aqui todo o trâmite que veio na sequência dessa decisão judicial. Em virtude da homologação dos honorários, foi comunicada a data de início da realização da prova pericial, movimento 20.1, e apresentado laudo pericial, evento 36, sendo que, em virtude de manifestação das partes, foram apresentados laudos periciais de esclarecimentos ao evento 57 e, posteriormente, ao evento 89 dos autos. Eu tenho por costume colocar todo esse detalhamento, tá? Para que as partes não venham e dizem, ah, não, isso que o perito está dizendo aí, não tem cabimento. Não, eu estou dizendo aonde está o que eu estou mencionando em meu pedido. Coloquei ainda, o laudo pericial foi homologado pelo doutor juízo em 5 de 8 de 2019. Se não, vejamos. Aqui está a passagem da homologação do meu laudo. A perícia realizada nos autos observou o contido na sentença e utilizou o índice de correção, na forma do entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná. Desta forma, não há que se falar em readequação dos cálculos, motivo pelo qual homologo o laudo pericial realizado ao sequencial 36, que eu já mencionei para vocês, bem como os laudos complementares anexados aos sequenciais 57 e 87, aqueles que estão indicados aqui no parágrafo logo acima. As partes deverão ser intimadas quanto à presente decisão, transcorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para que dê início ao cumprimento de sentença. Vejam, aqui o juiz não colocou o meu pedido para dizer qual é o valor dos honorários periciais que foram homologados, os R$ 3.080. Tudo bem, isso está me trazendo uma certa dor de cabeça, mas faz parte do nosso trabalho. Na sequência, vejam o trabalho que dá cobrar os honorários nesse tipo de demanda. Aqui eu fiz um descritivo de tudo o que aconteceu desde o momento que eu fui nomeado. Coloquei aqui, uma vez detalhados todos os trâmites processuais referentes ao trabalho pericial, desde o momento em que foi orçado até aquele em que o laudo pericial foi homologado, requer respeitosamente que seja cumprida a decisão acarreada ao movimento 341.1 dos autos. Se a decisão está em desacordo com o que deveria ocorrer, não cabe a mim dizer isso. Cabe a parte requerida aqui tomar os trâmites processuais devidos para embargar essa decisão, para reverter essa decisão? Eu não. Eu estou pedindo que seja cumprido o que o juiz determinou lá, ou seja, que a parte requerente deposite os meus honorários. Então, e coloquei aqui na sequência, com a intimação da parte requerida para que proceda o pagamento dos honorários periciais homologados no montante de R$ 3.080,00, ainda mencionei, atualizados monetariamente desde a data de homologação da proposta de honorários pelo doutor juízo, ocorrida em 30 de maio de 2017 pelo índice adotado pelo tribunal. Então, vejam que quando o juiz mandou a parte requerida a pagar, ele não falou nada de pagar o valor atualizado monetariamente, mas isso me abriu uma brecha aqui para pedir que o valor seja depositado reconhecendo a perda inflacionária que aconteceu nesse período aí de mais de 5 anos. Então, eu ainda destaquei aqui, destaco que a correção monetária se faz devida uma vez que já passados mais de 6 anos desde a homologação da verba pericial, bem como mais de 5 anos desde a homologação da prova técnica. E, por fim, eu coloquei, uma vez depositada a verba pericial nesses autos de origem, requer desde já que seja emitido alvará de levantamentos honorários através de transferência para a conta pessoa jurídica abaixo informada, autorizando a dedução de eventuais tarifas pela transferência a ser realizada. Coloquei aqui todos os dados da minha conta PJ e fiz aqui, dei um puxão de orelha aqui na secretaria, tá? Não que essa secretaria tenha incorrido nesse tipo de erro, mas eu já deixei uma observação aqui para que ela preste atenção, tá? Coloquei. Destaco que a conta corrente acima detalhada está devidamente vinculada a este perito no sistema Caju, Cadastro de Auxiliares da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, motivo pelo qual requer a atenção desta secretaria quando da futura emissão do alvará eletrônico de levantamento de valores. Por que eu fiz isso, gente? Porque muitas vezes, beleza, a secretaria vê, ah, tem o depósito judicial lá, tá, o juiz autorizou aqui a emissão do alvará, vou emitir o alvará. Daí coloca no alvará lá a conta da pessoa jurídica, só que ao invés de colocar o CNPJ da pessoa jurídica, ela coloca o CPF da pessoa física do perito. E daí o que acontece? Este alvará chega na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal vai devolver a TED. E nós, peritos, ainda pagaremos a tarifa, que deve estar em torno de uns 20, 25 reais, por essa TED. E daí teremos que peticionar novamente nos altos e pedir que seja gerado um novo alvará de levantamento de valores. É um caos, gente. Então, vocês estão entendendo o porquê que peritos com mais experiência não aceitam mais fazer esse tipo de trabalho? É muito tempo. É muito tempo. Mas vamos lá. Portanto, gente, como vocês podem ver aí neste caso, é por esse motivo que é realmente lamentável. Eu gostaria de aceitar, colaborar com os juízes nesses casos que envolvem assistência judiciária gratuita, mas não tem condições, tanto pelo longo trâmite dos processos, nesse caso aqui, sei lá, mais de sete anos, como também pelo fato de que, encerrado o processo, eles não tomam as medidas pertinentes, as medidas cabíveis e que é responsabilidade do juiz. É por isso que é complicado. O perito faz o seu trabalho, tem o seu laudo homologado e ainda tem que ficar acompanhando o processo para receber os seus honorários, o que é uma atribuição do juiz. Está lá no CPC, é a JG, é a JG teve trânsito em julgado, oficia, a Fazenda Pública, para que ela cobre quem é de direito. Eu acho que de todos, eu acho que eu já fiz 75 trabalhos de JG, eu acho que de todos os casos que eu fiz, apenas um deles, a juíza, no final, resolvida a questão, logicamente teve um tramitezinho que me deu um trabalho um pouco antes, mas recebeu o depósito lá, ela nem esperou, eu pedi, já mandou depositar na minha conta, mas foi a única exceção. Exceção mesmo, não é rega. Então, gente, gostaram desse vídeo? Não estou desestimulando ninguém para aceitar trabalhos que envolvam a JG, mas lembrem-se de sempre, primeiro, orçar os seus honorários, artigo 465 do CPC, parágrafo 2º, se não estou enganado, porque se no final da demanda a parte que não recebeu o benefício da JG for condenada, você não vai receber os valores limitados às tabelas dos tribunais estaduais ou à tabela do CNJ, você vai receber o valor proposto. E ainda observe se na tabela do seu tribunal estadual ou no caso da tabela do CNJ, tem a possibilidade de majoração da verba pericial. No caso da tabela do CNJ, você pode pedir a majoração da verba pericial em até 5 vezes o limite, o que pode, às vezes, resultar num valor até mesmo superior ao valor que você forçou originalmente. Mas vamos lá, eu estou deixando correr o tempo aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, se inscrever no meu Instagram e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que tem interesse nesse tipo de atividade. Um grande abraço para todos vocês, nos vemos no próximo vídeo.